A ansiedade, o ano inteiro, principalmente depois da Libertadores, o time esperou por esse momento. Mas o Tite procurou fazer com que os jogadores tivessem uma tarde de descanso e mentalização. Por isso fez questão de fazer a pré-eleção antes do almoço, para que depois todo mundo ficasse tranquilo. Mas claro, mentalizando os ensinamentos da pré-eleção e a importância desse jogo para a história do Corinthians, Galvão. Você já viu aí uma manifestação da torcida corintiana? Prepare o seu coração, dá uma respirada. Baixe o batimento cardíaco, já já a gente volta em definitivo. A grande decisão do título mundial, Corinthians e Chelsea, Globo, a gente se liga em você. Como seria a árvore de Natal do ensino? O ritual, os jogadores prontos ali, os dois capitais à frente, o Alessandro no Corinthians, o Lampard. Está sem jogar há muito tempo, mas já está com a braçadeira ali no braço esquerdo. O Lampard que volta, aí o Tite que já está em campo, elegante. Aí o Rafa Benítez, técnico experiente. Mas é uma... é como se um técnico do São Paulo fosse dirigir o Corinthians na decisão do título. Ou do Palmeiras fosse dirigir o Corinthians. Porque ele ficou muito ligado ao Liverpool, que é um rival muito forte do Chelsea. Se comentou isso muito na Inglaterra. E aí o bando de loucos. Aí estão eles, tomando todas as partes do estádio. Estádio com capacidade para 73 mil pessoas, 68 mil ingressos foram colocados à venda. Aí vem todo aquele cerimonial, protocolo, a bandeira do Corinthians à frente, a bandeira do Chelsea logo a seguir. Para quem é supersticioso, a bandeira do Corinthians entrou na frente, a bandeira do Chelsea entrou depois. Superdição, anda de mãos dadas com o futebol. Aí você vai ver no lâmparo, check, o grande goleiro, os jogadores, o brasileiro Davi Luiz, o Ramírez ali atrás. O Oscar vai ficar no banco. Em primeiro plano, os jogadores do Chelsea. Em segundo plano, os jogadores do Corinthians. Apareceu lá o Guerreiro. Você está vendo o Cássio, o Alessandro lá com ele na frente, o trio de arbitragem. Já, já, eles vêm por aí. É um momento de muita expectativa. Eu vou chamar o Casagrande porque o Casagrande se emocionou e o Brasil inteiro viu o Casagrande se emocionar. Aí, os jogadores entrando em campo. Hoje eu perguntei, Casagrande, o que você está sentindo? Sua coisa de cinco minutos atrás, ele disse, muita ansiedade. É isso, Casagrande? É isso. Muita ansiedade, o nó na garganta, o coração apertado e com todas as sensações verdadeiras, de verdade. De quando eu jogava uma partida importante, quando eu jogava uma final de campeonato, um jogo de Copa do Mundo. Só que tem um detalhe, eu não jogo mais, né? Então, essa sensação, eu vou ter que lidar com ela durante o jogo. É mais fácil lá embaixo? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Como deve ser mais difícil para quem fica no banco de... O técnico, então, deve ser uma loucura? Deve ser uma loucura. Principalmente técnico que foi jogador, né? Que ele está ali disputando uma final, no caso do Tite. Deu todas as indicações de como deve fazer, só que ele não faz. Ele depende de outra pessoa para fazer. Muito bem. Daqui a pouco o Casagrande vai conversar com a gente sobre o jogo, porque nós vamos aí... Você está vendo o Ashley Cole. Mouss, Ramírez, Cahill, Davi Luiz, Ivanovic, Cech, Lampard. Aí, o treino de arbitragem. Alessandro, Cássio, Chicão, Paulinho, Ralf, o Jorge, Danilo. O Sheik, ali na ponta. O Fábio Santos ao lado dele. E seguindo ainda o protocolo, o capitão do Chelsea, o Lampard, vem com o Blatter, o presidente... da FIFA, da Federação Internacional de Futebol, dirigentes da Federação Japonesa, dirigentes dos dois clubes. O Lampard apresenta cada jogador... do Chelsea a todas essas autoridades presentes em campo. O treino de arbitragem, que é turco, o Arnaldo César Coelho vai falar dele daqui a pouco. E agora a vez do Alessandro. Apresentando os jogadores do Corinthians. Seguindo, então, isso só deve aumentar o nervosismo, Casalinho. O jogador fica ali parado e tem um monte de mãos para cumprimentar. Para todo mundo estar ansioso, só deve aumentar essa angústia. Claro, quanto mais rápido começar o jogo, para o jogador é melhor. Ele quer mais é que o jogo comece, que a bola role, para descarregar um pouco a ansiedade e começar mesmo a disputar um título mundial. Muito bem, vamos lá com a confirmação das duas equipes. Você vê, pela ordem numérica, a gente coloca em ordem o Corinthians com Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, o Jorge Henrique, Danilo e Emerson e o Guerreiro na frente. Este, o time do Corinthians, dirigido pelo Tite. Eles colocam pela ordem numérica. A gente faz o desenho para você de como esses times, de como os times vão se apresentar em campo. A bonito, a bonito estádio, belíssimo estádio. E repito, o futebol brasileiro se dá bastante bem aqui. Aí o Chelsea, também pela ordem numérica, vai jogar com o Tchek, Ivanovic, Keirio, Davi, Luiz e Ashley Cole, Ramírez e Lampard, Moos, Mata, Hazard e Fernando Torres. E o técnico é o Rafael Benítez. É um time extremamente ofensivo, mesmo tendo deixado o Oscar no banco de reservas. Vamos lá, ao trio de arbitragem. Você está vendo aí o trio de arbitragem? Ele é turco, Tchoneit Tchakir. Auxiliado por Baratim Duran e por Tarik Ongu. Aí o trio de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Dizem que o árbitro é bom, o futebol turco evoluiu muito, mas o futebol turco é muito duro, joga muito pesado. Não é uma arbitragem mais inglesa do que sul-americano? Olha, ele costuma apitar tudo. É um árbitro ainda sem muita experiência, tem 36 anos. O ponto alto da carreira dele foi quando ele apitou a semifinal entre Barcelona e Chelsea. Hoje é a prova de fogo. Se apitar bem, está carimbado o seu passaporte para a Copa do Mundo. Mas é uma guerra o jogo. Aí você vê o Tchete, você está vendo aí o Rafael Benítez. Mas depois você vai falar disso, que eu insisto nessa tela. O futebol turco é muito duro. Uma arbitragem seria mais a inglesa do que a sul-americana, porque ele é um árbitro turco. Aí você vai vendo, então, os jogadores reservas, quem o Tchete tem à sua disposição, quem o Rafa Benítez tem à sua disposição. E agora sim, Casagrande, é o momento de você falar o que você espera do jogo. Veja que ele botou um time com o Lampard e Ramírez, o Moses é quase um atacante, mais um mata, mais um razado. Ele botou um time ofensivo, o Benítez. Botou um time ofensivo. Botou um time um pouco mais cauteloso, o Corinthians, o Tchete. O que você espera? Não, foi uma guerra de estratégia. O Tchete viu o jogo do Chelsea primeiro, que viu que apoiava muito pelos lados, ele tentou fechar os lados. Contra a partida, o Rafael Benítez quer atacar pelo meio. Ele colocou o Lampard e o Ramírez, que estão dois volantes que saem para o jogo, e o mata para controlar o meio ali. Então, o Corinthians bloqueou o ponto forte antes, e o Rafa Benítez atacou pelo meio. Aí nós temos o quarteto de arbitragem, os jogadores todos abraçados ali. E nós temos, então, um minuto de silêncio pelo absurdo ocorrido nos Estados Unidos ontem. Mais um maluco que entrou numa escola e matou crianças de 5, 6 anos de idade. Provocando, provocando consternação e dor no mundo inteiro. Muito bem, está por começar. Prepare o seu coração. Rolou a bola no Japão. Corinthians e Chelsea. O Chelsea começa a se esperar, dá a saída e vai para cima. E o Corinthians vai buscar muita marcação, tentativa do primeiro cruzamento. A bola já bateu do Jorge Henrique, que vai jogar mais como um ala ali. E o Corinthians vai tentar ser rápido no contra-ataque. Tem um toque de bola muito bom pelo meio, o time do Chelsea. Queiro, escora de cabeça. Vamos identificando os jogadores. Aí o Jorge Henrique, são os primeiros movimentos. Para Corinthians e Chelsea. O Chelsea que conquistou a Liga dos Campeões, era uma zebra na final contra o Bayern de Munique, jogando em Munique. Jogou toda a defesa, ganhou nos pênaltis. O Corinthians, que sonhou tantos e tantos anos com a Libertadores, não tomou conhecimento do Boca Juniors e conquistou invicta a Libertadores. São duas grandes equipes, um grande confronto e a expectativa de um grande jogo. Esse é mata. Talvez o jogador mais habilidoso em campo. O Espanhol mata. Aí você vai vendo o Lampa. Diga lá, Mauro Naves. Olha, essas mudanças do time do Chelsea não surpreenderam o técnico do Tite. Talvez o Oscar de fora possa ser assim uma pequena surpresa para ele. Agora, a entrada do Ramírez, o Tite dava como certíssima. Ele acredita que o Ramírez vá se preocupar, bater de frente diretamente com o Paulinho e comentou isso. Ele desconversou na entrevista coletiva, mas comentando assim depois nos bastidores, ele dava como certíssimo a entrada do Ramírez. E todo mundo esperava realmente a entrada do Ramírez, até porque o Oscar nunca tinha sido titular com o Rafa Benítez. A única vez que ele entrou como titular foi no jogo contra o Monterrey na semifinal. Ele tem entrado durante os jogos. E o Davi Luiz, que foi volante, volta à posição dele de zagueiro de área pela esquerda. Aí, Peter Tchek. O Ramírez não estava na semifinal, na primeira partida na estreia do Chelsea, porque ele foi só poupado. O técnico Rafa Benítez disse que não teve nada além disso. Aí o lançamento, o Chicão vai subir. A bola passou por ele, passou pelo Fernando Torres, chegou lá atrás para o Cássio. Como um jogo que decide um título mundial, às vezes dizem que os europeus não dão tanta importância, mas a verdade é que o Chelsea está dando muita importância porque tem um ano complicado. É o primeiro campeão da Liga dos Campeões a ser eliminado na fase de grupos, na primeira fase. Então, tem que dar uma resposta até ao seu próprio torcido e ao seu enorme investimento. E o Corinthians sonha desesperadamente com essa conquista do bicampeonato mundial. Você está vendo aí, Danilo. São os primeiros movimentos. Vamos nos aproximando dos três minutos. O jogo é travado. O jogo é parado. O jogo é nervoso, como teria que ser o início de uma decisão de mundial. Aí o Tchek. Ele joga com essa proteção na cabeça sempre, desde que tomou uma pancada e prometeu à mãe dele que sempre teria, sempre jogaria com essa proteção na cabeça. Ele sofreu uma contusão grave. Foi uma promessa feita à senhora mãe dele. Aí o Corinthians se segura ali atrás. Daí ele aparece. O Galvão virou uma marca registrada dele durante o treino aqui que foi aberta a torcida. Tinha alguns garotos com a camisa dele e também com essa proteção na cabeça. Aí você está vendo que ficou ali no chão o Ralf. Já entrou mostrando as travas da chuteira o jogador do time inglês. Sentiu o Ralf. O Tchek faz aí os primeiros movimentos, dá as primeiras ordens. e repito que o jogo é travado nesse seu princípio. Já vamos para quatro minutos. Paulo André fez o toque de lado. Fábio Santos botou para frente. Emerson tentou ajeitar. Paulinho chega. Pode ser o diferencial nesse jogo. Está numa fase espetacular o Paulinho. Faz o trabalho de meio campo e aparece e tem resolvido muitos jogos. E é lá pela esquerda que o Corinthians tem que atacar. Por ali a falha da defesa do Chelsea. Olha o Paulinho chegando, tentando o primeiro lance. Quem chegou por baixo foi o Ramírez exatamente para fazer o corte. Você está vendo aí o Paulinho que já vai tomar posição na área. Aí lateral para o time do Corinthians. O Corinthians você viu lá o Danilo ganhando o lance recebendo tocando bonito para o Fábio atrás Paulinho quando tentou a finalização. Hazard. Não o azar dele azar. Os inglês chamam de hazard. Ele veio da Bélgica como azar. Foi ele quem fez o corte por ali. E o Corinthians acredita vai para cima vem com tudo Davi Luiz golpeou fez o corte. ficou reclamando o técnico espanhol que dirige o time inglês de que como tinha perdido a jogada o Alessandro acabou fazendo a falta e o Davi Luiz aí com o Emerson. É o Davi Luiz que fica ali para a cobrança. Ele toca mais atrás para Ramírez. Joga de volante mesmo dessa vez o Ramírez. aliás os dois times jogam no mesmo esquema né Casabona? Dois volantes Ramírez e Lampard do lado dois volantes do outro Ralf e Paulinho três de armação do Corinthians três de armação o time do Chelsea e um atacante isolado de cada lado igualzinho os dois sistemas. É só que do lado do Chelsea os dois volantes saem para o jogo um sai mais pelo lado que o Ramírez e o Lampard sai mais pelo meio e bate bem de longa distância. No caso do Corinthians só um sai que é o Paulinho o Ralf é um jogador mais fixo ali mais de marcação não é um jogador faltoso mas é mais de marcação. Aí o Chelsea tenta o ataque o Guerreiro chegou chegou para tomar ficou pedindo a falta outra vez do time do Chelsea repito nós vamos aí já passando dos seis minutos e a bola ficou mais parada do que andando nenhuma falta violenta nada disso não mas jogo travado mostra o nervosismo mostra o respeito dos dois times aí Davi Luiz vai ter que voltar com o goleirão aí Peter Tchek Corinthians marca a saída de bola e marca quase que individualmente cada jogador de armação ali do time do Chelsea foi lá em cima de volta vantagem Ivanovich ele é zagueiro de área olha o cruzamento a bola para a área azar ele é muito habilidoso dois em cima dele vejam a função do Jorge Henrique ele é um assistente do Alessandro na marcação desse ataque pela esquerda ali do time do Chelsea aí o azar ele deixa a cobrança para o veterano Ashley Cole são dois veteranos titulares da seleção inglesa o número 3 Ashley Cole e o número 8 Lampard o outro seria o Terry que é o capitão do time normalmente mas que está com a conclusão no joelho e ficou na Inglaterra aí o lateral Guerreiro subiu de cabeça azar Cole cometeu uma falta por trás o Paulo Guerreiro outra vez o lance favorece o time do Chelsea o bando de loucos não para é impressionante a mobilização da torcida do Corinthians os que vieram do Brasil lançamento para frente o Tom Cahill Davi Luiz e mais na imensa colônia japonesa os torcedores corinthianos que andaram aqui pelo Japão atrás do Corinthians o tempo inteiro Liga e essa torcida impressionou os jogadores do Chelsea todas as coletivas sempre tinha jornalista brasileiro perguntando eles falaram olha é realmente muito impressionante como vem muita gente do Brasil muita gente aqui que torce pelo Corinthians deixando o jogo uma grande atmosfera aí o Corinthians tenta o domínio pelo meio Paulinho briga pela bola esportou a jogada com asa jogou para Cole Jorge Henrique como se fosse o primeiro lateral da marcação ali um ala pela direita Amíris partiu pelo meio tentou abertura lá pela direita para Mouzes o Corinthians parte no contra-ataque na velocidade e assim tem que ser por aquele lado ali mesmo a tentativa de enfiada de bola era para Emerson a bola não chegou no shake e o Chelsea se segura por lá será que nós teremos muitos gols no jogo digo isso porque apenas uma vez na vida se enfrentaram Corinthians e Chelsea até porque essa bola para conta essa história rapidinha até porque tem a ver com o grande rival do Corinthians olha a enfiada de bola Fernando Torres reclamou que ele ajeitou com a mão Paulo André chegou Mouzes também a bola batida desviada vai pela linha de fundo é escanteio para o time do Chelsea é que esse único jogo aconteceu no Palestra Itália no campo do arco de rival palmeiras mas sabe quanto foi 1929 sabe quanto acabou 4x4 se aqui terminasse assim nós teríamos prorrogação e já imaginou o coração vai estar um 4x4 aí vem cruzamento vem bola para a área o Cássio faz milagre fez milagre porque a defesa bobeou o chute foi a queimar roupa e o Cássio fez milagre na defesa vamos aguardar repetição aí você vê Davi Luiz não pode se assustar o tiro do Corinthians saiu o Moos lá pela direita e encara a marcação tenta o cruzamento Chicão foi quem fez o corte o André toca de cabeça uma defesa impressionante do Cássio depois do escanteio e pegaram por trás o juiz já parou mandou o Ralf sair o Ramirez diz que não o Emerson fica caído o Atro vai conversar ali chama no canto será que é papo será que é cartão o cartão Lampa tenta chegar ele sai você também aí ele fala com o Ramirez fala em inglês diz que basta diz que chegou diz que é essa de mais nenhuma o Ramirez entrou dando uma tesoura violenta desnecessária e o Ape foi lá e advertiu o Ramirez com certeza o Ape tem que tomar conta do jogo porque realmente tem tido muitas faltinhas e se ele não controlar ele perde o controle perde o comando perde a sua autoridade claramente ele disse ali para o Ramirez olha para você já deu só essa e nós não tivemos a geração ela é local internacional e acabou não tendo a repetição do lance anterior é um um sistema diferente ao que você está acostumado por isso nós não conseguimos rever até agora e talvez nem conseguimos rever aquele lance ainda chegou perto do goleamento e o Chelsea e o Cássio fez uma defesa espetacular a queima roupa de puro reflexo aí o que errou é para cima desse que o Corinthians tem que jogar dele e do Ivanovitch dois grandalhões meio sem jeito Ivanovitch até tem mais técnica mas é zagueiro jogando de lateral olha o gol olha o Jorge Henrique na marcação é o Alan marcando o lateral que sobe aí o Ramírez começa a querer tomar conta do jogo do time inglês Hazard tocou para Lampard botou na frente o Cássio sai bem deixa a bola passar ela vai pela linha de fundo apenas tiro de meta para o time do Corinthians Globo a gente se liga em você Sandão a vida gira em torno do Sol olha só que espetacular a defesa do Cássio com a perna e deu para ver ali agora os sensores colocados pela primeira vez oficialmente no jogo na semifinal eram fortes aqui são os sensores se a bola tivesse passado ali teria tido o apito pela primeira vez se utiliza isso num jogo de decisão de título se a bola passar há um apito no relógio do árbitro esses sensores acusam igual aquelas que tem nas lojas na saída das lojas você passa com a mercadoria e aí apita se você quer ser a mercadoria sem pagar ou se não retirarem aquela coisa de segurança da mercadoria exatamente mas é igualzinho e o apito testou a escolha do jogo ele estava funcionando e a FIFA está testando os dois sistemas para escolher um dos dois vou dar foto dessa aqui do jogo da final aí o toque de cabeça a bola sai lateral para o time do Corinthians aí você vê o banco de reservas do Chelsea viu lá o menino Oscar talento do futebol brasileiro que fica no banco de reservas este azar ele quem toma o lugar do Oscar e o Corinthians tem cobrança de lateral tenta sair jogando lá atrás o time do Corinthians vamos lá botar velocidade acreditar acreditar sempre na vitória acreditar sempre no título acreditar sempre que é possível sim é possível aí toca a bola no meio o time do Corinthians chegou por lá o Torres Alf Emerson já caído para o meio aí o Chicão trabalha atrás com o Paulo André Corinthians inverte a jogada lá para a esquerda o Emerson já estava caído por lá tentou o domínio o corte foi feito por baixo outra vez a lateral para o Corinthians o Danilo tinha limpado bem o lance cabe ao Danilo hoje a função de se mexer ali pelo meio e ser o armador aí o Emerson vem buscar botou para frente o Ivanovich tocou de cabeça a sobra do Ramires ele trabalha com o Cole o Tito só falta entrar em campo para ajudar a marcar o Cole ali aparece Alessandro capitão do Corinthians toca na bola mete pela linha de lado e lateral para o Chelsea o tempo vai passando o placar segue em 0 a 0 já passamos aí dos 15 minutos deste primeiro tempo Guerreiro brigando a sobra do Lampard 3 na marcação é isso que o Corinthians tem que fazer não pode dar espaço tem que ocupar todos os espaços Danilo chega Ramires briga com ele sobra do Cole daí para Lampard mais atrás o trabalho do Cahill Ramires Davi Luiz ali ele faz o recuo contra-check ganhou o que é com a perna esquerda sai jogando com o Cahill o Corinthians dá espaço ali fica esperando para marcar nas proximidades do meio campo Fernando Torres apareceu fez o pivô fez a tabela jogou com o Ivanovich foi para o ataque Danilo aparece recebe tenta arrancar bala pela esquerda a bola escapuliu do domínio dele o lateral é para o time inglês aí o técnico espanhol de muita experiência dirigindo o time inglês ficou muito tempo no Liverpool e agora está no Chelsea fracassou no Internacional de Milão recentemente a briga pela bola o jogo fica feio ela vai sobrar livre aqui para o Davi Luiz que mandou o Cahill chegar para frente para sair jogando com ele aí sai jogando com o Cahill Jorge Henrique já toma a frente dele Chicão sai na marcação olha a chance do Corinthians no contra-ataque a bola com o Emerson correu partiu ele encarou puxou para a direita Davi Luiz ele perdeu o espaço o Davi Luiz foi no corpo do Emerson deixou a bola pela linha de fundo o Guerreiro ficou reclamando muito Casagrande ele queria ter tido o passe ali pelo meio é a possibilidade eram duas essa jogada do Emerson mas para finalizar cortar o Davi Luiz achar um ângulo para trocar mas o Guerreiro estava sozinho ele dá o tapa para o meio e o Guerreiro saia na frente do Chaco o Davi Luiz foi muito bem que foi no corpo dele deixou a bola sair pela linha de fundo mas é no contra-ataque que o Corinthians tem que se criar mas você está vendo o Davi Luiz lá o Emerson são dois protagonistas só uma coisa o Corinthians fez essa jogada porque o Chicão deu o bote aqui no meio diminuiu o espaço e tomou a bola e saiu e pegou a defesa do Chelsea de surpresa aí vem de novo o Chelsea lá pela direita aí o Lampard tirou o cruzamento meteu para a área Alessandro fez o corte Jorge Henrique é rápido já fez boa abertura para o Danilo partiu Emerson pelo meio Guerreiro pela direita ele toca no Jorge Henrique de novo arriscou bateu de longe eu acho que o Corinthians não pode ficar esperando o tempo todo para sair no contra-ataque tem que adiantar um pouco a marcação agora nessa posição e tentar roubar a bola aí como o Chicão fez ali e pegar a defesa desprevenida não dá espaço para tocar e como aconteceu nesse último lance agora que o Jorge Henrique partiu com a bola já mostrou por duas vezes ali o cartãozinho de visitas do time do Corinthians para que o Chelsea não se sinta tão à vontade lançamento para Fernando Torres a bola corre muito ele tenta evitar a saída pela linha de fundo a bola ficou mas ele foi e aí o Corinthians faz o domínio Chicão bate para frente Ramírez corta Emerson recebe trabalha para Danilo tem Emerson de novo tem o Paulinho mais atrás Jorge Henrique aparece pela direita ele prefere o trabalho com o Alessandro aí toca a bola o time do Corinthians aí dando a sensação de que me sentiu um pouquinho melhor pediu falta Jorge Henrique lá do Turco mandou seguir recupera o Corinthians Emerson prendeu tocou Paulinho vai bater para o gol arriscou pegou forte na bola pegou por baixo mas chegou três vezes do time do Corinthians o suficiente para acordar a torcida para agitar a torcida no estádio aí a torcida do Corinthians que grita Timão 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 os japoneses tem uma tendência a torcer mais para o time do Chelsea porque o futebol inglês é muito acompanhado em toda a Ásia mas não há nenhuma espécie de competição na animação e na forma de se manifestar durante o jogo o Corinthians começou a gostar e o juiz deixa o jogo seguir a moda aquilo que eu te dizia que eu tentava te dizer lá no começo do jogo olha o mata cruzamento o tipo de arbitragem porque é muito parecido com o tipo de arbitragem do futebol inglês ele não marca com qualquer falta não agora marcou e agora os corinthianos reclamaram Hazard ficou no chão o Chico reclamou faz cara feia e aí o ato do turco o Shakira acabou marcando a falta que leva a perigo até agora ele está certo deixou de dar uma falta no meio do campo que não houve Ramiz tirou na bola e agora o Chicão deu um toque por baixo e fez a falta e a lance de perigo contra o Corinthians vamos ver quem vai para a cobrança o mata bate muito bem na bola Davi Luiz também está por ali Hazard também está são cinco faltas do Corinthians três faltas cometidas pelo Chelsea o Cássio está preocupado e tem que estar preocupado a barreira leva quatro jogadores o Jorge Henrique é o quinto fica a meia distância o Apto corrige o posicionamento da barreira o Santavino está torcendo com o Corinthians secando é o Davi Luiz que vai para a cobrança ele vai buscar lá o ângulo esquerdo do Cássio o Cássio está preocupado na armação da barreira o Hazard vai se meter na barreira Davi partiu bateu pegou por baixo pegou a mão na bola e o Corinthians tenta ligar o contra-ataque botou na frente é bom vamos embora isso vamos embora isso isso na velocidade que é o forte dele Davi Luiz voltou fez o recuso o Jorge Henrique vai tinha que ser de qualquer maneira deu um bicão na bola daqui a pouco nós vamos receber a ajuda do nosso amigo internauta que sempre participa de nossas transmissões imagine uma decisão de título mundial como esse aí você está vendo o Davi Luiz tempo vai passando 0 a 0 o placar Globo a gente se liga em você Skol redondo é voltar com segurança pegue um táxi e o Corinthians tenta chegar com o Guerreiro e o Brasil inteiro vai se ligando vai curtindo aí a bola tocada para o meio Paulinho tentou girar por recuo de cabeça para o Tchek já mudou um pouco o jogo o Corinthians entrou mais no jogo entrou mais no jogo começou melhor depois sofreu aquela jogada que o Cássio defendeu o Chelsea começou a tomar conta no jogo e já criou 4 chances de finalização a cada com o Emerson o chute do Jorge Henrique o chute do Paulinho o Corinthians está chegando nesse momento o Corinthians está mandando no jogo veja como está tocando a bola aí a galera sente isso torcedor sente escute aí é um bando de loucos mandando no Japão soltando a voz e o Corinthians em campo aí Paulinho recebe o Jorge Henrique toca atrás Alessandro aparece para receber começa a tocar melhor a bola o time do Corinthians Jorge Henrique no espaço vazio o Davi Luiz fez o corte é o ponto alto da defesa do Chelsea é o Davi Luiz tem que jogar lá do outro lado lá é fraca a defesa lá pela direita aí é um perigo o Mata jogou com o Mons encarou soltou a bomba ela bateu para cima do Fábio Santos voltou com o Mons ele tenta jogar ele mesmo tocou ele mesmo meteu pela linha de fundo então é só tiro de meta para o time do Corinthians Globo a gente se liga em você Vivo sempre em internet seu pré-conectado todo dia e a TV então se impressiona realmente com essa essa coisa enlouquecedora que é uma torcida com mais de 20 mil pessoas vindo a atuar do outro lado do mundo mas repito eu fiquei também impressionado com o número de torcedores uniformizados dos residentes aqui no Japão aí o Corinthians toca e tocando tenta chegar apareceu por lá o Cahill se tem alguém que tem cintura dura no futebol europeu esse Cahill ele é reserva do Terry para ser reserva do Terry imagina lá já tomou por entre as pernas foi para o chão seu juiz todo mundo ficou reclamando o Arnaldo César Coelho vamos ver aí o Guerreiro deu um drible do lado da perna colocou a bola na frente vamos ver agora se jogou não houve nada agora que ele é cintura dura e não joga nada eu estou dizendo esse queiro o Ivanovitch é zagueiro de área jogando lateral é lá na esquerda o caminho sabe o que acontece é a mania do jogador sul-americano no caso o Guerreiro que é peruano jogar no futebol brasileiro e aquela mania do jogador brasileiro de simular uma jogada se fosse um europeu ele ia ficar de pé aí vem o time do Chelsea o jogo é lá e cai uma grande final vale o título mundial interclubes aí o Mouzes para cima do Fábio ninguém encostou para ajudar começa de novo com o Ivanovitch mata abertura pela direita Mouzes como um ponteiro realmente a sobra é curitiana a sobra do Guerreiro tocou atrás para Ralf mais atrás ainda para Fábio Santos que bateu para frente o Emerson fica isolado ali e a bola chega atrás para o Tchek aí o lançamento o Corinthians vai tentar recuperar a posse de bola e o lateral é do Corinthians é isso tem que fazer essa pressão fazer com que o Chelsea chute deu o chutão não pode deixar o meio campo do Chelsea pegar e sair tocando o Corinthians adiantou a marcação e está tomando conta do jogo agora no momento o Chelsea não consegue trocar três passos o Jornal Nacional duas coisas no time do Chelsea é bom mas está longe de ser imbatível eles têm dois problemas primeiro essa do lado esquerdo defesa que não marca bem e segundo os homens de meio de habilidade não gostam de ser marcados não o Corinthians tem que tomar o espaço ali não deixa jogar aí o Cássio bateu para frente Jorge Henrique vem brigar pela bola ele acha em gol tem muita habilidade muito bom jogador olha como ele fez o toque como ele se posiciona para receber de volta já para tirar o cruzamento o Fábio Santos caiu ficou reclamando o Apto o Apto diz que não houve nada muito bem vamos fazer o seguinte vamos pedir ajuda do nosso amigo internauta que acessa o endereço do futebol da Globo na internet vamos ver o que ele tem a dizer o Corinthians Casa Grande deve continuar jogando fechado e apostar no contra-ataque é o André de São Bernardo do campo que pergunta para o Casa Grande eu acho que o Corinthians não está jogando mais atrás ele teve um período um momento um momento do jogo logo depois daquela defesa do Cássio que o Chelsea começou a dominar um pouco e aí recuou mesmo eu até comecei a achar que ia ficar recuado mas já faz uns 10 minutos que o Corinthians está marcando pressão está dificultando a saída do Chelsea e está jogando melhor eu acho que o Corinthians está mandando no jogo nesse momento já faz uns 15 minutos que o Corinthians é que consegue criar que consegue iludir o time do Chelsea e são 28 minutos ele é feita de bola a chance do Ederson se desespera o torcedor vai a loucura o Tite olha o Paulo como colocou vê quem falhou anota o nome dele queiro esse é o cara né esse é o cara é em cima dele que tem que jogar em relação ao Corinthians o Corinthians até o momento foi o time que mais finalizou no jogo eu não lembro de outra finalização do Chelsea a não ser aquela da defesa do Cássio que foi uma defesa fantástica fora isso já teve chute do Paulinho chute do Jorge Henrique chute do Emerson agora aí lateral pro Chelsea tempo vai passando 0 a 0 lembrando sempre que são 90 minutos pra decidir o título em caso de empate prorrogação aí vem tocando o time do Chelsea é o forte dele que quando eles tocam por ali mas o Corinthians marca, marca bem sai daí seu juiz tomou a posse de bola aí o passe errado Hazard mexeu pra Lampard aí é o perigo da animação enfiada de bola dele pro Mozes joga muita bola esse Lampard sabe o Santos deu duro pra cima do Mozes ele deixou a bola sair é lateral pro Chelsea tá aí o Lampard capitão agora que ele vinha de quase dois meses sem jogar Hazard de novo o Belga recebe por ali joga com o Espanhol mata nesse time de tantos internacionais o juiz agora paralisa e marca falta a Globo a gente se liga em você novo gol agora na versão duas portas e aí vem o Chelsea de novo Corinthians se fecha deixa na frente os dois jogadores o Emerson o Guerreiro aí o Chicão domina tentou a enfiada de bola na conexão direta não é especialidade do Chicão o lançamento o Ramires fez o corte e o Jorge Henrique fez a falta em cima do Ramires e o ato de passagem de espelho ali ó chega também pra você já deu olha o Lampard na cobrança botou na frente Corinthians tem que ficar muito esperto com isso porque nesse tipo de arbitragem europeia e repito eles deixam cobrar rapidinho Arnaldo você vê que o Lampard tá acostumado Corinthians não tinha se posicionado na defesa mas não é arbitragem europeia a regra é clara o árbitro não tem que esperar a defesa se colocar o jogador pode bater rapidamente em qualquer parte do mundo é falta de atenção pode bater rapidamente em qualquer parte do mundo no Brasil na Argentina não no Uruguai no Peru os árbitros ficam esperando só quando tem barreira vamos lá aí o Tchek repara que já tem dificuldade pra sair ele vai ter que bater pra frente ele já bateu visando o Fernando Torres a bola chegou do Moses pulsou pra trás pra Ivanovitch encosta a Lampard aí o Ramírez fica livre ali pelo meio Mata aparece bem por baixo o Alessandro pra fazer o corte mete pela linha de lado outra vez é lateral pro Chelsea o jogo é igual o jogo é duro vale título mundial chegamos a 32 minutos neste primeiro tempo aí tocando a bola o time do Chelsea azar lançamento o Mose chegou perfeita a cobertura do Paulo André porque o lançamento foi precioso caiu nas costas do Fábio Santos repare só o Mose ajeitou o Paulo André veio ali pra acabar com a festa o Mose se desespera e o Atos deu tiro de meta resfalou no jogador o Paulo André cortou na batona meio que na barriga do Mose aí apenas tiro de meta pro Corinthians esses dois jogadores o número 10 mata e o 17 azar eles não podem ficar livres aí Jorge Henrique trabalha pro Emerson abertura para o Alessandro o toque foi curto o azar apareceu tem que marcar essa saída de bola não precisa fazer falta apertando aí eles se complicam aí o Mata já recupera o Corinthians Paulinho recebe de volta do Ralf tenta Paulinho Davi no escorte lateral pro Corinthians no ataque são companheiros de seleção brasileira ou pelo menos zero quando o Mano Menezes era o técnico ninguém sabe o que vem aí da cabeça do Filipão na convocação pro próximo jogo do Brasil no dia 6 de fevereiro contra a Inglaterra aí lançamento pra área a sobra do Corinthians Chicão todo no ataque o time do Corinthians o domínio por ali Guerreiro limpou tentou bater insistiu bateu cruzado a chance e não tinha ângulo chegou pelo outro lado o Emerson ele podia ter tocado pra trás ficou desesperado o Danilo quer ver o Guerreiro briga chuta chuta apressado insiste bate cruzado o Emerson chega o Danilo tava ali atrás pedindo bola o Emerson sem ângulo agora toca belisca trave mas já pelo lado de fora chegou perto do gol do time do Corinthians haja coração amigo aí o Corinthians sai tocando Ramires domina a enferda de bola pra Fernando Torres Chicão chega em cima dele chega perfeito aí o Mouzes o esforço lá do Fábio Santos joga com muita raça com muita garra o time do Corinthians tempo vai passando neste primeiro tempo já vamos pra 35 minutos 0 a 0 veja como o Corinthians traz todos seus jogadores pra trás agora e a cobrança do lateral vem pra área Fernando Torres mata Mouzes e o Azar ficou esperando por lá o corte é feito a bola chega no mata tocou de primeira bateu direto bateu pra fora é apenas tiro de meta pro gol eu vou dar uma entregada no Oscar aqui porque eu sei que isso não vai chegar ao Rafa Benítez portanto não vai complicar a vida do jogador brasileiro o Chelsea tá aquecendo os exércitos tá aquecendo atrás do gol o Oscar veio cumprimentar aqui a mim é o José Carlos o Oscar e eu disse o Oscar o cara te deixou de fora ele falou assim esse cara também é louco tá vendo o sufoco que estamos levando aí não sei se o Casão concorda se o Oscar tá fazendo falta e se mudaria o Chelsea ele lá na cabeça dele o Oscar não é titular do time não era titular com o Di matéu técnico anterior desde que ele chegou ele não entrou mais como titular a não ser repito quando ele propô o Ramírez no último jogo aí o Mozes vale sempre o desconto de quem fica de fora nunca tá satisfeito claro mas foi a única mudança que ele fez em relação ao outro técnico foi tirar o Oscar do time do Chelsea depois o Casagrande fala porque agora como vem com a bola eu confesso que prefiro o Oscar no caso contra o Corinthians do lado de fora ele é muito perigoso dele de campo aí o Lampard trabalha pra Ivanovich dá duro lá o Corinthians na marcação faz o corte mete pela linha de fundo sai de 0x0 o Corinthians já teve até mais oportunidades que o Chelsea que ficou naquela bola de área que o Cássio fez milagre ali com as pernas salvando quase que em cima da linha olha o cara aí o número 24 o Cahill lançamento ele é perigoso resultou o Lys Cássio de novo se agiganta o goleiro Cássio outra defesa importantíssima mas casa grande o Corinthians não pode deixar os números 10 e 17 ficarem com a bola e fazerem o lançamento claro por isso que tem que diminuir o espaço da marcação tem que marcar aqui na frente olha o outro lançamento o Lapo Torres ele escora de cabeça chega Chicão fez o corte e eles tem essa jogada você vê que é insistente essa jogada de jogar as costas do zagueiro pro Fernando Torres é insistente ou pra ele ajeitar ou pra ele dominar e aí o Corinthians vem com o Emerson faz a abertura pra Jorge Henrique Emerson vai partir pela direita pra receber o toque mal feito Ramírez chega Emerson briga pela bola Ramírez mete pra fora lateral do Corinthians vamos aí com 38 minutos deste primeiro tempo e o Kohama onde o Brasil foi pentacampeão mundial onde o São Paulo conquistou o título em 2005 onde o Inter conquistou o título em 2006 onde o Corinthians tenta o título agora neste ano de 2012 jogando contra o Chelsea lá vem o Corinthians arranca Ralf tocou de lado Danilo evita a saída de bola Ramírez é um garrapato marca todo mundo esse Ramírez Danilo levou vantagem tocou pra trás Jorge Henrique vira bem arriscou tentativa de longe do Fábio Santos ó esse é o 10 esse que não pode jogar sozinho esses dois esse é o 17 eles aprontam mesmo azar olha como ele inverte a jogada olha como ele achou o Mons do outro lado bateu pro gol Cássio gigante Cássio no gol três defesas monumentais essa a maior delas de mão trocada que o Moses viu o canto aberto e tocou certo na bola casa grande vamos esperar o escanteio que defesa do Cássio amigo olha o escanteio subiu Cássio meteu soco na bola já giganta o goleiro do Corinthians então chance por chance já fica tudo meio que igual que defesa do Cássio só a diferença é que as três do Chelsea foram perigosíssimas foram três defesas fantásticas do 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 Cássio a primeira cara a cara a segunda mais ou menos do Fernando Tove e essa monumental fantástica é uma grande defesa então por isso tem que tomar cuidado com isso de mão trocada era a bola quase que impossível de pegar Globo a gente se liga em você Coca-Cola leve a magia do Natal para todos você pode acompanhar o número de faltas nove faltas cometidas pelo Corinthians quatro faltas cometidas pelo Chelsea o Davi Luiz fica ali batendo o papo com o Jorge Henrique aproveita também botou a pressão para cima do hábito o Tite apareceu por ali e o Guerreiro está sentindo o Davi Luiz deu um toque no tornozelo dele ele esperou que o juiz apitasse não apitou e ele botou a mão na bola e aí o juiz deu um toque de mão do Guerreiro e aí o Tite começou a conversar com o Davi Luiz você deu um toque no pé dele o Davi Luiz começou a rir para ele e é o Davi Luiz quem vai fazer a cobrança jogou para a área que é que sobe no time do Corinthians subiu bem o Chicão fez o corte de cabeça bom e o Cássio de novo o Mata leva as mãos a cabeça o Cássio pega mais uma é o grande nome do jogo até aqui o goleiro Cássio aí o Guerreiro isolado por aqui fora da área ele não é o mesmo vem o capitão Alessandro chega dividindo chega rasgando tem que rasgar mesmo na bola claro de forma leal mas tem que rasgar vale título vale título mundial aí o Corinthians brigando muito pela bola Chicão chega vai para o chão pé de falta o árbitro paralisa marca a falta a Globo a gente se liga em você Itaú não espere 2013 mude agora alguém está gritando ali Jorge Jorge é para esse lançamento ser para ele aí chegou agora vai Jorge falta nele falta o Bandeira aqui o primeiro Bandeira aqui Marra Timbura e aí tem chance de meter essa bola na área Chicão vai para a área Paulo André vai para a área Paulinho vai para a área Guerreiro por lá o Emerson também o Danilo também é um ponto forte do Corinthians fez muitos gols de cabeça importantes na Libertadores lá vem cruzamento é alto o time do Chelsea o corte foi feito pelo Lampa e a bola foi pela linha de fundo é escanteio é mais um bom momento para o Corinthians vamos para 43 minutos deste primeiro tempo continuam sendo 5 jogadores do Corinthians aguardando o cruzamento e são 9 do Chelsea na marcação aí Jorge Henrique jogou para a área a bola passou por todo mundo chegou com o Fábio do outro lado trabalha com o Emerson protege mexe para o meio para receber de volta do Danilo chegou rasgando por baixo e o Juiz deu a falta e o Emerson se irrita com o árbitro e o Tito se irrita também aqui do lado de fora foi falta não foi nada foi nada o jogador do Corinthians prensou só deu um carrinho e prensou a bola o jogador inglês é que deu uma cambalhota e o Juiz foi na onda marcando a falta é belga do time inglês conforme o Cássio vai se destacando vai se candidatando seriamente a bola de ouro que sai do jogo de hoje mesmo a semifinal vale mas é hoje que define os oito anteriores apenas uma vez ganhou o goleiro Rogério Senni com 2005 e o Corinthians domina com o Jorge Henrique tocou errado pro meio comecei sem saber o que fazer com a bola aí o Ralf atrás Paulo André gira bem pela esquerda Danilo vai passando o Fábio Santos aí o Davi Luiz chega pra fazer o corte quando tenta sair jogando o Fábio Santos tira dele e hoje às quatro e meia da tarde a grande final do The Voice Brasil apresentado pelo meu amigo Thiago Leif aí o Chelsea vamos chegando a finalzinho do primeiro tempo a nossa ele vai dar de acréscimo não vai dar nada e pode até dar um minuto com aquele entendimento ao Guerreiro mas pra mim vai acabar os 45 vamos ver subindo de cabeça para o Santos vamos pro finalzinho do primeiro tempo vamos chegar a 45 tá caído o jogador do time inglês você viu lá como ficou caído um minuto um minuto ele tava contando com o outro atendimento não com esse já estamos com esse minuto correndo vamos ver se ele deu falta se ele deu lateral que é que ele deu ali acho que foi o lance normal com o braço lateral já vamos nos aproximando aí deste minuto que ele deu de acréscimo Fernando Torres foi buscado na frente o Corinthians aperta na marcação saiu com o bolo e tudo o jogador espanhol que joga no time inglês ele reclama com bandeira é até bom o jogador o Fernando Torres mas quer fazer um grande negócio compra ele pelo que vale vende pelo que ele pensa que vale aí o Emerson tentando o domínio a bola escapuliu e ele vai terminar o primeiro tempo o juiz não pode ver a bola viajando volta porque ele aponta o centro do campo aponta o centro do campo final do primeiro tempo aí Lampard capitão aí você vê o Paulinho aí você tá vendo o Fernando Torres aí você vê Emerson aí o Tchak e o gigante Cássio nesse primeiro tempo e os jogadores vão saindo vão saindo de campo a fiel torcida corintiana o bando de loucos que invadiu o Japão fica por aqui e nós vamos ver com o Alberto Gaspar que tá no Parque São Jorge como é vamos ver se a gente vai lá agora sim ou não vamos ver vamos fazer o seguinte vamos falar com a Natália Ariad que tá acompanhando acompanhando a torcida na Gaviões da Fiel Galvão tudo que a gente vê aqui do alto é preto e branco é muita gente todo mundo tá aí desde muito cedo a gente não sabe se esse pessoal conseguiu dormir se passou a noite em claro na expectativa o fato é que eles chegaram cedo e tomaram a quadra da Gaviões da Fiel que é a maior torcida organizada do Corinthians aqui em São Paulo a quadra fica no bairro da Barra Funda e você vê aí uma multidão essas pessoas estão aqui acompanhando o jogo num telão preferiram unir as energias pra mandar energias positivas então aqui de São Paulo direto pro time lá no Japão estão passando nervosos juntos agora a gente vai ver um outro ponto que concentra muito os corintianos aqui em São Paulo é onde está o repórter Alberto Gaspar Gaspar como é que tá o clima aí no Parque São Jorge bom estamos aqui num boteco paulistano com um fuso horário japonês nem podia ser diferente né dentro do Parque São Jorge olha aí a festa o pessoal chegou bem cedo o bar abriu às cinco e meia da manhã e olha a animação tem até vela tem até vela acesa pelo Corinthians todo mundo curtindo muito a atuação do Cássio e xingando muito o juiz eu tenho que confessar viu Galvão muito bem Alberto Gaspar faz parte faz parte do show faz parte do futebol tá aqui agora por conta dos jardineiros que vão corrigindo os defeitos do campo nesse intervalo momento de calma aqui no estádio Yokohama e a torcida do Corinthians mostrando de onde vem vem de todas as partes as faixas vem de todas as partes então respire fundo voltamos já bomba gente se liguei você alegria Galvão como você diz e popularizou no Brasil haja coração da mãe do Emerson a dona Carmen com os dois gols que o Emerson perdeu então eu acho que quando ele perde esses gols isso reforça mais ele e eu creio que vai sair gol dele não só um dois Galvão tão na expectativa quanto a dona Carmen mãe do Emerson que estamos aqui com a família do Emerson está o irmão mais velho do Emerson o Cláudio eu tô tranquilo porque eu sei que no segundo tempo o Galvão vai narrar o gol dele vai narrar assim ó é é é gol 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 dele gol dele sempre ele sempre ele sempre ele Emerson 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 é tudo com você Galvão Tomara tomara que dê certo já vou ouvir aqui pra tentar fazer igualzinho depois tá pra tentar fazer igualzinho é o seguinte agora vamos dar um pulinho na casa do Danilo a Thaís Freitas está na casa do Danilo como é que estão as coisas por aí Thaís muito nervosismo em Goiânia né claro em Goiás Goiano que é o Danilo vamos a Goiânia Alô Galvão aqui em Goiânia muita festa aqui na casa do Danilo bandeira do Corinthians é o que não falta e a esposa dele a Miriam tá aqui o coração apertado nesse primeiro tempo muito coração apertado nesse primeiro tempo nossa tá tô muito ansiosa nervosa mas eu tenho certeza vai dar tudo certo aqui tá familiares amigos do Danilo inclusive o Fabão que jogou com ele no São Paulo jogou no Japão como é que tá a emoção é a emoção grande né aqui na torcida torcendo pro Danilo e o time também que tá representando o Brasil né que é o Corinthians estamos aqui na torcida obrigada é com você Galvão vai Corinthians tá aí portanto querida cidade de Goiânia capital de Goiás terra do Danilo o Fabão que jogou que jogou com ele você vai acompanhando aí tá lotado o estádio tem capacidade pra 78 mil pessoas já disse mas foram 73 mil pessoas mas foram colocados 68 mil lugares a venda a venda o time do Chelsea tá em campo o Corinthians ainda não voltou Arnaldo César Coelho Mr. Chariq tá putando bem tá tá o único lance polêmico podia ser polêmico mas não foi foi aquele lance do guerreiro pela esquerda que ele tentou se jogar se jogou tentando cavar um pênalti que normalmente não vamos ver se a gente se entende as regras são são claras segundo você e elas são as mesmas claro mas existe uma forma diferente de apitar na Europa na América do Sul o que eu digo é que o futebol inglês é muito muito duro com poucas faltas também duro com poucas faltas de futebol inglês e o jogador brasileiro tá acostumado a um número maior de faltas qualquer contato é falta apenas era isso que eu tentava dizer mas hoje com a globalização apesar de ser um ar da Turquia ele apita muito mais fora da Turquia jogos internacionais então ele se adapta ao jogo no jogo de hoje ele tá apitando certo quando é falta tá marcando falta quando não é falta não tá marcando gostei do globalização claro porque no meu tempo não tinha tantos jogos internacionais e não tinha tanta televisão hoje você assiste jogos do mundo todo muito bem o Corinthians vai voltando a campo o Chelsea já estava em campo prepara o seu coração vamos aí pra 45 minutos que podem ser decisivos autoriza o árbitro mexeu na bola o Corinthians começa o jogo no segundo tempo 45 minutos para que Corinthians ou Chelsea tentem chegar pelo menos a um gol pra conquista do título mundial lembrando sempre que em caso de empate teremos prorrogação né não é direta decisão por pênalti não tem previsão aí de prorrogação em dois tempos de 15 mas tudo que a torcida do Corinthians não quer é isso quer que o Corinthians consiga ou tente definir logo nos 45 minutos de bola rolando Mauro Naves alguma alteração do time do Corinthians para o segundo tempo me parece que não 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 é o mesmo time que começou o jogo Renato Petters alguma mudança no time do Chelsea o time é o mesmo do primeiro tempo e na volta o Rafa Benítez veio conversando muito com o Kerry não sei se era elogio ou uma bronca elogio está difícil inclusive com o mineiro Danilo de São Botato só para que eles não fiquem chateados que começou a carreira no Goiás a Miriam a mulher do Danilo que é de Goiás bem feita a correção ia voltando na posição de impedimento ali o Monses do número 23 número 13 perdão e o Bandeira não deu na frente dele o Fábio o Jusco para compensar marcou a falta do time do Corinthians não, não desculpa só para completar o Fabão que está lá foi campeão aqui em 2005 com o Danilo então portanto conhecem aqui o Danilo foi campeão e o Fábio Santos esse lado esquerdo do Corinthians o Fábio era a reserva daquele time de 2005 mas estava aqui e o Anderson Polgar que também era a reserva mas esteve aqui em 2002 em 2002 gente que já está acostumada a conquistar título mundial aqui neste estádio do Yokohama aí o Arsenal são os primeiros movimentos começa um pouquinho mais frio porque terminou pegando fogo no primeiro tempo aí o Corinthians Emerson veio buscar Chicão faz abertura na esquerda para Danilo recebe o Danilo faz o toque para o meio para o Fábio outra vez para Danilo Emerson encosta Ivanovich em cima dele aí o Fábio trabalha bem para o Emerson ficou desesperado o Paulinho pedindo lá para o meio eles insistiram para a jogada na esquerda tive a sensação que a bola saiu no primeiro lance que seria lateral para o Corinthians é o que o Emerson está reclamando no segundo claro que o último toque foi dele recupera o Corinthians agora chegou Ivanovich chegou pegando bola pegando o Emerson pegando tudo o Lampardis ali faz gesto claramente de que não houve nada estaria simulando o Emerson a gente vai ver ali se ele estava simulando ou não ele ficou sentindo o joelho primeiro houve o toque por baixo depois ele caiu com o joelho em cima da perna do jogador exatamente valia a temperatura a gente falava tanto daquela temperatura e na Goia o jogo começou com 12 graus quase 13 agora está com 11 graus temperatura agradabilíssima nessa final e o Corinthians tem espaço na jogada Danilo partiu pela esquerda tem o Emerson preferido enfiado de bola na frente o Guerreiro fica com o Paulinho está desesperado ele está louco para jogar ele fica pelo meio pedindo bola pedindo bola pedindo bola a bola não sai aqui desse canto esquerdo olha o Davi Luiz como chega ele ia levando vantagem e outro jogador do Corinthians fica caído mais lá à frente vendo o lance anterior você está vendo aí o Rafa Benítez assim como no primeiro tempo o Casagrande o jogo todo truncado no comecinho do segundo é e com dificuldade de sair daquele esse lado esquerdo da defesa do Corinthians lá à direita do ataque do Chelsea a bola toda hora girando aqui saindo para a lateral saindo para a lateral acho que a quarta quarto quinto lateral seguido nesse canto o Simms não está conseguindo abrir o jogo virar o jogo de lado aí continua por esse lado aqui e o Paulinho está desesperado pedindo ali pelo meio para que a bola possa aparecer para ele aí chega a sleigh call guerreiro da dura em cima dele é isso? aí lá atrás o check bateu para frente subiu de cabeça subiu bem o Paulo André aí o capitão Lampard aqui domina sai jogando com o Ivanovic outra vez o Lampard bateu para a área tentativa do Fernando Torres essa o Paulo André não achou ele é uma vantagem o Torres azar gol foi para o ataque tentou jogar de um lado para pegar do outro foi mais esperto que ele mas bobeou quando tentou deixar a bola sair olha o Noci de perigo e insiste a bola puxada atrás batida Lampard explodiu a bomba explodiu para cima do Ralf o Alessandro quis deixar a bola sair só que não deu tempo da bola sair está me impedindo o jogador do time inglês agora se o Bandeira é difícil dele levantar essa Bandeira para marcar o impedimento viu Arnaldo nós estamos na linha do Bandeira estava nitidamente impedido esse é o lance anterior veja a bomba do Lampard como o Ralf foi para cima e bloqueou bem o chute dele ali repetindo tudo começou porque o Alessandro ia deixando a bola sair pelo meio de fundo e o Ashlenkov foi o mais rápido pegou a bola antes que ela saísse tentativa de enfiada de bola para o Emerson Ivanovich tirou de cabeça a sobra do Danilo Emerson abre pela esquerda Danilo carrega fez o toque para o Sheik encarou é para cima do Ivanovich chega para o lado também o Ramírez a tabela Emerson tenta briga pela bola vai para a linha de fundo e já paralisou já marcou a falta do Emerson em cima do Ivanovich esse lance que você vai rever agora isso pode Arnaldo? não pode não ele tocaram na frente o Emerson foi deu uma rasteira no jogador e aí fez a falta aí o Danilo sai jogando aqui pela esquerda a enfiada de bola pelo meio Paulinho estava pedindo tanto a bola chegou nele tocou para o Jorge Henrique tentou a jogada por lá ele ficou no chão ficou reclamando desse lance aí mas foi nitidamente na bola o Ramírez bateu por baixo na bola lateral para o Corinthians já cobrada aí você está vendo o Jorge Henrique e a torcida do Corinthians volta a gritar e o Corinthians vem para o ataque lá pela direita o cruzamento vem por baixo quem deixou passar Ivanovich também Emerson chega dois na marcação ele tenta trabalhar trabalhou errado jogou nas costas do Fábio Santos quando ele tentava subir aí o Mata botou para frente Moses Lampard ele mesmo viu que bateu mal na bola mas deu certo chegou no azar é muito habilidoso esse jogador belga o Bandeira não marca impedimento esse Bandeira ele não enxerga nada impedimento escandaloso agora o jogador estava voltando todo mundo levantou o braço acusando impedimento e o Bandeiriano marcou já é a terceira vez e nós repito nós estamos na linha do Bandeira e lá vem o Corinthians para o ataque a bola tocada no meio para o Paulinho não ter o domínio aí o Keirio sai jogando chama Barra Tindura olha a enfiada de bola chegou o Chelsea sai o Gássio de novo outra vez grande intervenção do goleiro do Corinthians momentos difíceis para o Corinthians fica sentindo o goleiro do Cássio mas diz que não diz que não precisa de atendimento não diz que está tudo bem que ele ali sente um pouco o tornozelo direito mas saiu o Cássio grande para outra grande defesa foi rápido teve explosão para diminuir o espaço do chute do jogador do Chelsea e acabou levando sorte ainda acabou abatando o atacante e foi tiro de moto a torcida do Corinthians não para o Cássio bate para frente aí o Guerreiro trabalhou atrás pediu de novo tem dificuldade no toque de bola agora no time do Corinthians a bola chega com o Emerson gira bem para Danilo as melhores jogadas tem saído desses dois abriu o espaço arrisca a bola explodiu no que é erro aí o Mata os dois lá os dois baixinhos lá Bili Bós a enfiada de bola para o Fernando Torres agora sim finalmente ergueu a bandeira estava impedido o Fernando Torres e o capitão do Corinthians é advertido ali pelo Apo porque ele paralisou a jogada sem bola em cima do azar esse é o lance do Emerson corte bonito para cima do Lampard e a bola que explodiu no que é erro aí você viu o Michel Platini por ali o Blatter todas as autoridades todo mundo de Cachicol que a temperatura vai baixando e o Corinthians vai tocando o jogo é quente aí Emerson o lançamento para a área que errou Mata de cabeça atrás do Lampard outra vez o Mata o azar já abre lá pela esquerda falta em cima dele e vai vir o cartão amarelo primeiro do jogo agora Jorge Henrique levou um drible para o meio do campo para parar a jogada é o anti-jogo anti-jogo cartão amarelo veja a repetição aí por um outro ângulo ângulo reverso por um outro lado e agora vão começar a aparecer os cartões amarelos para aqueles jogadores que ele fez sinal para dizer que chegava para cada um deles é no primeiro tempo ele divertiu em forma verbal agora ele vai gastar o cartão aí vai tocando o bala do Chelsea Davi Luiz Guerreiro sai jogando o Ramirez trabalha para a esquerda para a Schlecon fica mais atrás toma uma postura mais defensiva o time do Corinthians o time do Corinthians ficaram pedindo a saída de bola e o Corinthians sai tocando sai com o Paulinho recebe Guerreiro na frente não teve domínio Guerreiro aí o toque para Ivanovich o momento é do Chelsea no jogo tem que se segurar o Corinthians olha o Fernando Torres puxou para a perna direita está chegando fácil essa bola cruzada aí o Mata azar outra vez cruzamento pra área lance de perigo Mousses ajeitou de qualquer maneira atirou na Newhouse o Juiz já estava paralisando e marcando a falta em cima do Fábio Santos o Mousses o Mousses por trás empurra mas a grande o que o Corinthians tem que fazer é que passa por um mau momento do jogo o Corinthians tem que evitar esse tipo de cruzamento já desde o primeiro tempo essa jogada nas costas do Zaguiro ou do Quarto Zaguiro ou do Zaguiro Central pra entrada do Mousses e na entrada do Fernando Torres está funcionando funcionou quase sempre então o Corinthians tem que marcar mais o meio campo e fechar um pouco mais a lateral com o jogador que tem com a bola não dá espaço pra ele fazer esse cruzamento porque o Chelsea está encontrando dificuldade pra sair tocando então está fazendo essa jogada inglesa do modo antigo praticamente um chuveirinho na área o antigo futebol inglês né aí vamos chegando aos 13 minutos desse segundo tempo zero para o Corinthians zero para o Chelsea basta ter um pouco mais de dificuldade segundo tempo o Corinthians mas Ralf recupera a posse de bola daí pro Emerson abertura pela direita Jorge Henrique vem por lá tira o cruzamento insiste vai brigar pela bola tenta evitar a saída não consegue e aí a torcida do Corinthians mesmo no momento de dificuldade é aí que ela faz parte do jogo o Chelsea momentaneamente é melhor e a torcida não para e o Tito fica nervoso nessa altura a cabeça dele já deve estar pensando o que eu posso fazer o que eu posso mexer aonde eu posso mudar aí o Ralf guerreiro domina girou para a direita carregou bonito para lhe bater tentou um toque para o meio corte é feito a bola vai pela linha de fundo é escanteio para o Corinthians ele pouco participa do jogo mas mostra que o negócio dele é ali dentro da área mesmo é por ali que ele funciona aí vem cruzamento bola para a área escanteio do Corinthians tem mais um corte foi feito vai repetir foi o gol quem cortou aí a tomada aérea mostrando ali Sanse para os cinco jogadores do Corinthians são sempre oito ou nove do Chelsea na marcação aí cruzamento bola para a área o Corinthians tenta Fábio abertura para Danilo ajeitou atrás para o Emerson outra vez para o Danilo aí para cima do Mons olha o Santos tentou nas costas do Ramírez o Ramírez apenas deixou com que a bola saísse fosse pela linha de fundo e a sorte do Dineba logo a gente se liga em você Sandão a vida gira em torno do Sol aí o Chelsea vai sair jogando ali atrás aí o lançamento para a área Fernando Torres se projetou para cima do Chicão caiu de mau jeito e o Cássio bota para fora para que seja atendido o jogador espanhol que joga no time inglês mas não houve falta não né Analdo não foi um jogador não foi um jogador Chicão protege só e o jogador pulou sobre ele e caiu de mau jeito só que ele caiu com a ponta do pé e o joelho deu uma esticada a dor que ele está sentindo está sendo no joelho o joelho ninguém mais especialista que o Casagrande perdeu o número das cirurgias de joelho que fez pior que ele ri olha o Corinthians chegando Paulinho carrega linha de fundo tentou toque para trás momento é bom cruzamento bola para a área Davi Luiz mergulha tiro de cabeça recupera a posse de bola por isso é isso tem que brigar por cada bola como o Ralf brigou nessa que o Mata já ia sair com a bola dominada enfiada para Paulinho Davi Luiz aparece por lá deu de bico ali Tito ele meteu o bico na bola jogou na galera olha só fiel de Taubaté eu vou tentar dizer os nomes vem gente de todo lado diga casa o jogo está duro está até assim igual agora se não tem o Davi Luiz a defesa do Chelsea é uma festa o defesa é fraco o Davi Luiz tem que jogar por ele pelo resto ali olha o Chicão Corinthians se manda cruzamento bola para a área Ivan Oventi tira de cabeça aí Mozes vem bem o Emerson vem bem o Emerson com muita graça com muita vontade recuperou Guerreiro caiu pela esquerda fez o toque para o Fábio tocou de calcanhar para o Guerreiro entrou na área tentou cruzamento forte e feita escanteio e tome Corinthians para cima do Chelsea aí o Ivanovich olha como enlouquece o torcedor e vamos lá para a cobrança do escanteio olha eu vou entregar aqui o Casagrande fez 1 a 0 ele disse que vai sair o gol agora se sair está adivinhando tudo lá vem cruzamento vem bola para a área foi o que o que tirou insiste o Corinthians mata girou Alessandro toca bem para Jorge cruzamento de novo Guerreiro ajeita no peito tocou bem para Paulinho bateu passou a esquerda no gol do Tchek olha só como ajeita o Guerreiro para o Paulinho ele ajeitou o pé de direito passou estava na bola é um goleiraço também o Tchek tem que ver isso também estava na bola aí o técnico Rafa Benítez a vida não é fácil como você podia pensar não Rafa Benítez o jogo é duro aí nós temos as finalizações bate para frente Alessandro tempo vai passando a sobra é corintiana Alf domina no meio o Mata não pode ficar livre assim não olha que corte providencial do Alessandro e o Arnaldo já disse que o Bandeira já tinha que levantar da Bandeira e não levantou será que ele está encantado de ver uma final de campeonato mundial de clubes esqueceu de trabalhar esse Bandeira aí não deve ser muito jogo para ele deve estar assistindo o jogo Bandeira que assiste está assistindo o jogo é isso que eu estou dizendo está encantado está aí no final só não sabe que ele está ali para marcar impedimento olha preocupa já foram quatro mas esse lance agora não tinha que levantar a gente tem que esperar um pouquinho a defesa cortou segue o jogo mas se a Paula passasse aí sim ele teria que levantar aí lateral para o time do Corinthians daqui a pouco o nosso amigo internauta vai participar de novo David Luiz tirou de cabeça o Corinthians recupera o Corinthians ataca Ralf gira a bola na esquerda para Danilo domina Ivanovich ficou reclamando o pé alto o Tite disse que não foi nada no grito o Tite ganhou balançou as duas mãos ali o Tite não houve nada o Hábrido disse que não houve nada na terroga do Corinthians Emerson ganhou o primeiro lance foi para o chão Caio encarou a marcação ainda ele protege ele não tocou para ninguém a sua pelaria de fundo no Globo a gente se liga em você com o redondo é voltar com segurança pegue o táxi a torcida não para um instante o jogo é dramático o tempo vai passando vale o título mundial já passamos dos 20 minutos do segundo tempo em Okohama no Japão o Brasil inteiro ligado na Globo 0 a 0 Corinthians e Chelsea você está vendo o número de posse de bola aí lá vem o time do Chelsea mata perna esquerda trabalho pela direita Ivanovich cruzamento bola para a área Paulo André cortou ela foi para trás todo mundo chega todo mundo tira Ashley Cole adianta demais Paulinho chega olha o contra-ataque e Ralf caiu não conseguiu era o Jorge Henrique que caía por ali e não conseguia sair com a bola dominada aí o mata Fernando Torres a marcação de Danilo Danilo tomou dele com maestria e saiu fez o mata bater o Fernando Torres bater o de frente aí o Emerson olha o Guerreiro tentou voltar com o Emerson sempre o Davi Luiz como disse o Casagrande sempre ele chegando para cortar dá um tempo o time do Corinthians que o jogo incendiou de novo é uma grande decisão é uma decisão de dois times parelhos transforma o jogo numa coisa se eletrificada olha o mata esse não pode ficar sozinho jogou com o Monses pela direita vai para cima na marcação de Fábio Santos tenta o cruzamento deixa eu sair Cássio deixa eu sair que é tiro de meta vamos ao amigo internauta ver a pergunta que ele tem para fazer para o Casagrande presta atenção aí Casagrande o Romarinho não seria uma boa opção para esse segundo tempo é o Marcos de São Paulo que pergunta seria é uma ótima opção seria não é uma ótima opção só que o jogo o Corinthians está bem no jogo nesse momento o jogo está intenso como você falou são duas ótimas equipes mas são iguais no futebol o esquema tático é muito parecido e o jogo está intenso está sendo bem jogado mas o Romarinho faltando uns 15 minutos para acelerar o jogo para usar em cima do cansaço da defesa do Chelsea é uma arma fortíssima que o Tite tem aí o Fábio Santos trabalha para Danilo que faz um partidaço Ralf recebe Paulo Guerreiro abriu e encarou e foi embora já vai para cima da marcação ali um é o Vanovich outro é o Keirio é por lá mesmo que tem que ir aí Danilo abre o espaço Ralf podia bater ficou desesperado pedindo o Emerson lá na direita a bola chegou para ele cruzamento vem por baixo Davi Luiz tirou vai inteiro o time do Corinthians para o ataque aí o Chicão a bola vem por baixo o toque de cabeça olha a chance olha a chance olha a chance agora Danilo limpou pé direito bateu o toque de cabeça olha o gol 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 GOOOOOOOL é do Coríntia Paulo Guerreiro é o nome dele no bate e rebate primeiro foi Jorge Henrique depois Danilo artilheiro é artilheiro o peruano escorreu de cabeça meteu para dentro para você rever e curtir torcedor corintiano a bola vem para o Danilo cortou para dentro pé direito não é o gol ele bateu o goleiro torna meio do caminho guerreiro de cabeça você viu que o Paulinho ficou pedindo para o Danilo chutar de esquerda ele puxou para a direita limpou o lance artilheiro é artilheiro Casabrame você já deve ter feito alguns desses na vida a explosão do bando de loucos aqui em Yokohama no Japão a função do artilheiro é essa sobrou põe para dentro a função do artilheiro é essa se posicionou muito bem teve o tempo de bola como foi no primeiro gol no primeiro jogo do Corinthians contra o Awali foi guerreiro também de cabeça se posicionando bem e o resultado na minha opinião está sendo merecido Oscar aí o Oscar agora o Rafa Benítez prepara o Oscar Davi Luiz bateu boca ali com o Paulo Guerreiro um para o Corinthians zero para o Chelsea passamos nos 25 minutos agora amigo vai ser uma loucura aí o Emerson ficou no chão o juiz não deu falta aí a mata já já vai entrar Oscar como já dissemos já apareceu ali e já estava conversando com ele o treinador Corinthians corta um gigante também em campo o Emerson por todos os lados por todas as partes aí Paulinho tenta botar calmo o Chelsea marca saída de bola o Corinthians toca Chicão bateu a bola é coritiana Jorge Henrique olha o Emerson olha como ele sabe como segurar a bola olha como ele sabe como ficar com ela olha como ele sabe como ficar com ela olha agora tem que dar para Davi Luiz era outro que ele já tinha avisado no primeiro tempo ele já tinha dito para você chega veio na repetição que o Davi Luiz entrou pisando e o Davi Luiz como tem pavio curto não pode fazer outro tipo de falta aliás senão vai ser expulso e aí vamos para a alteração do time do Chelsea um para o Corinthians sai o Moses sai o Moses para a entrada do Oscar era o que todo mundo esperava que pudesse acontecer o Oscar jogando não é bom negócio para o Corinthians teoricamente porque o Oscar é mais jogador que o Moses o Oscar por um lado não é bom porque ele é mais jogador que o Moses mas por outro lado abre totalmente o lado esquerdo porque vai jogar agora com um quadrado no meio nenhum dos jogadores tem característica de ficar aberto nem o Oscar e nem o Lampard tem a característica de ficar aberto na direita vai ter um quadrado ali no meio então o lado que o Moses estava jogando estava todo mundo preocupado que tinha dois marcadores vai ter um espaço mais aberto vai ter que fechar alguém do Corinthians no meio porque vai ter um quadrado e lá vem o Corinthians e vem o Corinthians de novo vem com o Paulinho inverteu jogou para o Danilo recebe Guerreiro na área vai para cima dele Danilo limpou bem jogou para Fábio Santos botou na frente bate rebate bate no Sábio Santos vai pela linha de fundo é tiro de meta para o Chelsea Globo a gente se liga em você Vivo sempre internet seu pré-conectado todo dia e enlouquece o torcedor do Corinthians em Yokohama você está revendo o gol por outro ângulo o gol de Paulo Guerreiro a vibração do Tite tem muito jogo pela frente e lá vem o Chelsea olha o cintura dura aí estou falando ele não sabe nem o que fazer tocou para trás tocou para o goleiro cheque lá atrás dá um chutão para frente Fernando Torres é alto levou vantagem em cima do Alessandro cruzamento bola para a área passou por Oscar Fernando Torres pela linha de fundo tiro de meta e hoje é dia de decisão mesmo nós estamos curtindo aqui a decisão um para o Corinthians zero para o Chelsea às quatro e meia da tarde tem a final do The Voice Brasil e no Fantástico além da final do concurso da menina do Fantástico também tem Ronaldo Fenômeno no desafio final no medida certa nessa altura Ronaldo Fenômeno está enlouquecido acompanhando curtindo o jogo muito torcendo para o time do Corinthians que recupera a bola com o Paulinho pelo meio que sai tocando de lado o Guerreiro chega espertíssimo chegou para que o Queiro desse um tapa na bola e ele fica as com o lateral para o Corinthians está preocupado o técnico espanhol que dirige o Chelsea aí o Corinthians toca quanto mais tocar quanto mais o tempo passar o tempo é amigo do Corinthians um Corinthians zero Chelsea foi falta seu juiz por trás a entrada por ali marcando a falta trinta minutos no segundo tempo aí você está vendo o Peter Cech e o Corinthians toca mas toca errado Oscar atrás lançamento para frente não quis saber de conversa o Paulo André jogou de lado o lateral tem pressa o Chelsea aí o Mata passou Ivanovic agora que vai dar contra-ataque porque eles estão subindo todos aí o Guerreiro Emerson já parte ele tinha que esperar o Emerson partir ele deu antes do Emerson partiu a bola ficou com o Queiro Davi Luiz que já tomou cartão amarelo botou para frente ao Londres cora de cabeça Emerson incansável joga com o Guerreiro herói dos gols corintianos fez contra o Allen fez agora também os dois de cabeça aí o Corinthians toca Paulinho recebe o Jorge se mexe Alessandro vai lá pela direita recebeu ficou livre aí Paulinho Alessandro vai voltar no Paulinho tocou na frente o Jorge deixou ela passar tinha que ter ficado com a bola complicou a vida do Alessandro que brigou por ela insistiu chegou Davi insistiu Alessandro tem que lutar até o último instante por causa da bola olha o torcedor o bando de loucos que tomou conta do Japão essa vem de tararé essa faixa aí Paulo Guerreiro recebe toca de lado a bola sai lateral para o Chelsea Globo a gente se liga em você novo gol agora na versão duas portas olha o cara aí olha o que olha o cara aí fez bem o Emerson disputar a jogada com ele o tempo passa cada minuto que passa o Corinthians mais perto do sonhado tipo mundial do bicampeonato mundial mas tem que segurar tem jogo pela frente 68.275 pessoas é o público e dá de bico na bola Fábio Santos Fernando Torres ajeita o Corinthians toma joga com muita raça com muita vontade Paulo Guerreiro Paulinho domina leva vantagem Jorge Andrade pela direita recebeu por lá o Jorge Henrique e é marcado impedimento do Emerson segundo bandeira do lado de lá o senhor Hassan não esse é o Tarik Undu diz que o Emerson vinha voltando da posição de impedimento Galvão questionaram muito a participação do guerreiro com esse esquema de um atacante fixo um esquema diferente da Libertadores mas os números dele favorecem a escolha do time são 6 gols nos últimos 7 jogos que ele participou e falta que favorece o time do Corinthians faltando um azar ele exige ali que o jogador do Corinthians se levante o Jorge Henrique malando deu uma caída se desespera o Belga se irrita o inglês Lampa um para o Corinthians zero para o Chelsea está preocupado o Rafa Benítez o tempo vai passando vamos para 34 minutos o Rafa Benítez já tem o gosto amargo de perder para o futebol brasileiro por aqui em 2005 ele era o técnico do Liverpool quando o São Paulo ganhou e o Corinthians aperta na marcação aí vem o Chelsea Vanovich cruzamento quem é que tira Oscar bateu na bola ela chega no Emerson ele faz a proteção ok retirou dele Ivanovich lançou para frente ah o André tira de cabeça Ramírez para ninguém por lá apenas o Cássio ganha todo o tempo que toca certinho ele pode ganhar esse tempo para o Flamengo pode ele não pode agarrar a bola e depois botar a bola no chão e pegar novamente na forma que ele fez está certo o Corinthians vem tocando anote aí que chegamos aos 35 minutos neste segundo tempo um para o Corinthians zero para o Chelsea o gol de Guerreiro aí Davi Luiz não pode dar espaço para ninguém tem que brigar por cada bola em cada palmo de campo aí o Oscar faz o toque no meio para Ramírez mexe de lado azar mata vem o Oscar azar de novo está completamente impedido o Fernando Torres a bola cheia o Corinthians corta Ralf aí é o Corinthians de novo tentando sair Guerreiro o homem do gol tenta o toque para frente para Paulinho briga por ela insiste toca na bola mete pela linha de lado tem pressa o Chelsea fez a cobrança Lampard Oscar não domina Emerson olha o lançamento na esquerda para Danilo tem espaço e vai se embora Davi Luiz em cima dele o adversário é difícil por isso ele para prende a jogada toca e toca muito bem para o meio tocou com o Ralf olhou lá pela direita azar ajudando a defesa fez o toque atrás está jogando Peter Cech cada minuto é importante cada minuto é fundamental aí o Chelsea vem para cima Chicão na marcação Alessandro deixou passar é tiro de meta para o Corinthians Globo a gente se liga em você Coca-Cola leve a magia do Natal para todos e o técnico espanhol vai apelar para o espanhol Renato vamos ver quem está ali para entrar ver se eu acertei é ele mesmo César Aspilicueta Renato Petra já está esperando a posição de entrevista isso a gente vai dizer aqui saiu saiu Ivanovich entrou Aspilicueta número 28 casa grande ele apoia menor mas não marca ninguém o Chelsea está correndo atrás do resultado você vê que o Chelsea está totalmente avançado o David Luiz está jogando como até o segundo volante ele está largando lá atrás e está indo para frente é o espaço que o Corinthians pode usar e o Corinthians está muito bem no jogo ele está dando um chutão está evitando está tentando sair tocando por uma vez agora acabou perdendo o Alessandro ficou passado na jogada vem com 6 jogadores o time do Chelsea a bola tocada no meio para a Lampa tenta o lançamento o Danilo gigante no jogo tira de cabeça olha ele chegando de novo de pé que toque bonito para o Guerreiro remersou para a esquerda o Jorge lá na direita Paulinho pelo meio botou para o Jorge era válido a jogada não subia a bandeira por lá não o David Luiz não pode o Jorge ficar parado ali não todo mundo tem que ajudar está cansado tem que avisar o técnico aí o Chelsea vem o Martínez por aí faz o bloco o time do Corinthians vem o Martínez por aí Aspilicueta tocou atrás para o Mata cruzamento toque de cabeça Emerson contra Davi Luiz ele prende ele toca de lado Aspilicueta atrás para Queiro Davi Luiz esse é Ramírez daqui a pouco Rua Martínez no time do Corinthians tempo vai passando o Corinthians se segura o Mata é perigoso botou na frente Fernando Torres belíssima marcação o Corinthians olha com o Dalíno e com o Fábio Santos o Juiz paralisa para ver a alteração quem aqui vai sair o Emerson o Emerson quem vai sair é o Emerson vai sair Emerson para a entrada do Martínez ainda não foi bola para a área caos foi o nome dele fechou o tempo Ramírez entrou que solando fechou o tempo mas olha gigantesco monstruoso o goleiro Castro estava na cara dele o Fernando Torres ficou o pé de calma para o Ramírez ah não o que o lado tem que fazer ele vai esfriar o jogo vai chamar o Ramírez vai dar um cartão amarelo com certeza e é uma uma geração para a FIFA tirar a imagem da discussão do ato dos jogadores a gente a gente pede desculpas porque você está acostumado para as tradições da Globo e que a gente mostra todos os detalhes para você então não é o Emerson quem sai é o guerreiro quem sai mudou de ideia o Tite já havia levantado a placa para sair o Emerson a 11 agora ele mudou para 9 e sai o guerreiro o Emerson fez um sinal lá dizendo que o guerreiro não estava aguentando mais o guerreiro não entra na filha o número 7 no lugar de guerreiro o Juiz levou tudo no papo ficou tudo na conversa e o azar saiu entrou alguém no lugar do azar Marim Marim 21 número 21 portanto Marim no lugar do azar vai usando tudo que tem o técnico espanhol já fez aí as alterações as três alterações o Corinthians colocou o Martínez o Corinthians vai vencendo por 1 a 0 nós já vamos para 42 minutos no segundo tempo o Corinthians se fecha inteiro e aí trabalha as pelicueta lá vem cruzamento o Cássio faz a defesa de novo um gigante na partida o Cássio Globo a gente se liga em você Itaú não espere 2013 mude agora e aí sai tocando o time do Chelsea o Corinthians se fecha Martínez por ali quem riu bate de lado Eslecon domina as duas linhas de quatro e mais uma mais dois na frente o time todo o Cássio Globo dois quatro e quatro para segurar Aspiricueta Danilo foi na bola deu falta é o momento de fechar espaço mesmo mas eu não acho que pode ter que deixar o Chelsea chegar até aqui pode marcar um pouco mais lá na frente mas é o momento de ocupar todos os espaços perto da defesa do Corinthians perto do olha o lanço o Bandeira não deu perdimento de novo o Bandeira não dá nada ele não deu nenhum até agora ele vai jogar 300 minutos ele não vai dar nenhum ele não tem coragem para matar a Bandeira mas ele lançar primeiro para a área não é quem sobe você para do princípio que todo mundo raja de boa fé alguns tem medo pareceu o caso desse cidadão olha o Corinthians tentando o contra-ataque Ramírez escora Paulinho briga por ela vem o Ralf Emerson Fernando Torres tenta fogo por baixo para fazer o corte Paulo Danilo puxou o jogo está paralisado que o Emerson está caindo lá no meio vamos para 44 minutos pronto ele vai dar de acréscimo cartão vermelho é o 24 o Queiro o Queiro tomou o cartão vermelho na entrada em cima do Emerson por isso que o Bandeira paralisou aqui o cartão vermelho portanto para o Gary Cahill ele leva as mãos à cabeça o Emerson malandro fica ali caído no centro do campo vamos ver se a televisão vai mostrar e vai sair o Emerson naquela bola dividida lá no meio ele será substituído vamos lá para a alteração o Wallace aí o Wallace entra no lugar do Emerson olha o Emerson que chamam de shake o Emerson que chamaram andaram chamando de samurai porque jogou 6 anos por aqui ele sai sendo pode ser chamado de guerreiro como o Paulo Guerreiro porque guerreou o jogo inteiro correu uma barbaridade casalmente se entregou ao jogo com uma força um vigor e uma vontade que é realmente espetaculares é o Emerson um ótimo jogador está numa fase numa fase no Corinthians muito boa foi campeão em 2009 com o Flamengo campeão em 2010 com o Fluminense em 2011 com o Corinthians 2012 campeão da Libertadores está sendo campeão do mundo desde quando voltou ao Brasil ganhou um título importante a cada um quatro minutos de acréscimo quatro minutos de acréscimo tá certo ou não? exagerado esse acréscimo o normal subiu e subiu por lá o bola primeiro lance dele ele tirou aí o lançamento outra vez o lançamento impedido lançou impedido eu tô na linha eu tô na linha do banderinha no momento do passe no momento do passe eu tava vendo que o jogador o Fernando tava impedido falando tanto dele foi a primeira vez que ele ergueu a bandeira eu tive que dizer impedido antes que alguém torcedor do Corinthians morresse do coração nesse lance olha só o primeiro foi claro é mas o banderinha que ele marcou o jogo todo nessa ele acertou nessa ele acertou por isso eu falei impedido pra evitar que um torcedor sofresse um batalho mandou bem mandou bem 47 ele prometeu o jogo até 49 tava realmente impedido o Fernando Torres não tem reclamação o time do Chelsea tem um jogador amigos do Chelsea o Corinthians às vezes por um a zero o gol de Paulo Guerreiro escola de cabeça tem que ficar com a posse da bola isso trabalha tenta botar no chão ajeita no peito prende pede a falta pede que ela vem o Juiz não deu a falta e lá vem o Chelsea de novo cansa um pouco o time do Corinthians correu demais o Chelsea trabalha a bola vem pras peliqueta ele vai tentar pra cima do Danilo o Danilo gigante vem por baixo fez o corte tá valendo não foi falta o Danilo domina a bola tocada pra trás vai pra frente tira daí tira daí certinho no peito Martínez vamos pra 48 tocou pro meio que beleza seria o segundo gol que beleza seria o segundo gol lá vem o Corinthians pela direita Jorge Henrique tem que ficar com a posse da bola quatro em cima dele briga por ela e o Bandeira deu o lateral pro Chelsea vamos aí pro minuto final ele disse que vamos ter jogo até 49 48 e 20 volta inteiro o time do Corinthians olha o lançamento tava impedindo o Bandeira deu dessa vez a bola vai pela linha de fundo agora tomou coragem o Bandeira deu impedimento é bola do Corinthians olha se o juiz gosta de terminar com a bola alta se der um chutão pra frente ele vai apontar o meio do campo e justiça seja feita uma excelente arbitragem o Tite diz que acabou os jogadores querem invadir o campo o bando de loucos não cabe nas arquibancadas de Ocorrama a torcida do Corinthians do Brasil inteiro que é o final do jogo bateu o Cássio jogou pra frente já chegamos a 49 ele já olhou pro cronômetro o Atro Turco aí lançamento quem é que tira essa vai que é sua Cássio vai que é sua Cássio a bola passou bateu na trave é tiro de meta porque bateu na trave acabou 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 campeão campeão de clubes do Corinthians faça a festa para o senhor turidiano faça a festa porque o mundo hoje é preto e branco faça a festa porque o mundo hoje é um bando de loucos é o Corinthians bigampeão mundial em Ocorrama 1 a 0 pra cima do Chelsea gol de Paulo Guerreiro os jogadores comemoram o torcedor parece que nem acredita todo mundo se abraça o Paulo Guerreiro já de agasalho vai abraçar os seus companheiros recentes ele que recentemente veio do futebol da Alemanha ele que é peruano 1 para o Corinthians 0 para o Chelsea o Ramirez se senta chora o Martínez vai lá vamos rever o gol do Corinthians atenção torcida corintiana em todo o Brasil Paulinho entra tocou para o Danilo puxou para o pé direito bateu subiu o Guerreiro de cabeça para dentro para o fundo da rede ele chega com consciência arrancada do Paulinho a fita do Danilo que é caído por ali Guerreiro de cabeça por outro ângulo Danilo o corte Guerreiro o gol Corinthians bicampeão mundial de clubes casa grande eu quero te ouvir se você tiver condição de falar pega o microfone e vai com o coração com a vontade toda a volta para quem não conhecia o Corinthians no mundo muito prazer esse é o Corinthians aí a festa corintiana e o Corrama recebe muito bem o futebol brasileiro o Penta campeonato em 2002 o título do São Paulo em 2005 o título do Inter em 2006 e agora o título do Corinthians em 2012 e essa é uma façanha Galvão que não acontecia desde 92 com o São Paulo de Tele Santana o time ganhar o brasileiro do ano anterior e no seguinte ganhar a Libertadores e o Mundial as três conquistas em sequência olha o Emerson os jogadores se abraçam os jogadores do Chelsea já ficam ali a margem e o Tite agora vai abraçar um por um vai abraçar e vai beijar um por um é uma câmera exclusiva da Globo ele abraçado ali com o Ralf o Emerson se movimenta os jogadores ficam até meio sem saber pra onde ir e agora vão se aproximar da torcida isso que eles mais é que eles tem que fazer gigante Cássio gigantesco Cássio no jogo e aí eles vão junto do Brando de Loucos a câmera da Globo acompanha Ralf Cássio Jorge Henrique Fábio Santos Alessandro que vai correr pra lá também nada mais justo do que os jogadores quase que iniciaram uma volta olímpica antes da hora mas se aproximando dos torcedores que se espalham por todas as partes do estádio com a competição e o primeiro jogo foi mas hoje foi o que é tudo sobre o Coríntios vai fazendo sua festa antes que você escuta ao fundo é do Lampard porque ele não me entrega para ele uma perra mas você vai curtindo aí o hino do Coríntios ao fundo faça festa torcedor coritiano faça festa porque o mundo hoje é predibrando o o o o o o o um grande abraço do Tite no goleiro Cássio fez uma partida histórica o Cássio diria que ele fez uma partida histórica o Cássio já já nós vamos ter a nossa reportagem conversando com os jogadores do Corinthians já já para você para você curtir o gol no jogo da semifinal fez também o gol da decisão qual é o sentimento de dois gols tão importantes para você e para o time do Corinthians uma alegria incrível estou feliz estou feliz do time jogou para caralho tem muita qualidade no grupo por isso estou muito feliz pelo grupo que dizer essa torcida aqui um estádio cheio de corintianos no Japão incrível esse triunfo para eles porque eles merecem depois de tanta gente chegar aqui no estádio de corintianos para todos os torcedores corintianos no Brasil para todo mundo como é que você espera que vai ser a festa lá no Brasil se aqui a gente já teve mais de 20 mil corintianos imagine lá como é que você sabe não é louco é um mando de loucos e por isso estou feliz por todo mundo aqui está todo mundo louco agora e agora comemorar você sonhou com alguma coisa de você eu vou fazer esses gols como é que foi antes do jogo sonhei 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 o atacante tem que sonhar com isso sonhei com ganhar o título e fazer o gol de triunfo ganhando o jogo e anotando parabéns aí o Guerreiro portanto com o Renato Peters a gente vai rever o gol do Corinthians Paulinho Danilo e o Paulo Guerreiro de cabeça Ashley Cole e David Luiz estavam em cima da linha e vamos ver um pouquinho de reação no Brasil também na gaviões da Fiel aqui São Jorge vamos ver colocando imagens de São Paulo daqui da torcida aqui da Fiel torcida corintiana em todas as partes do Brasil eu repito faça festa torcedor do Corinthians hey hey salve polisias campeões campeões Muito bem, nós estamos curtindo E vamos fazer uma coisa aqui São 15 segundos só A gente pede 15 segundos Nesse momento de euforia De toda a torcida corintiana 15 segundinhos que a gente volta com a festa Já dentro do esporte Espetacular, repito O mundo hoje é um Bando de loucos, o mundo é preto e branco Faça a festa, torcedor do Corinthians